Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios, Empresa Martins, agência de viagens, aos três globos, em Castelo Branco. A Câmara Municipal de Castelo Branco, as Juntas de Freguesia de Santo André das Tujeiras e das Sarzedas, promoveram as Jornadas de Proteção Florestal. A Associação Escola do Val da Pereira, Freguesia de Santo André, encheu-se de público para participar nesta ação de esclarecimento. Entidades como a Guarda Nacional Republicana e o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta elucidaram os presentes sobre algumas questões relacionadas com a floresta. A Câmara Municipal de Castelo Branco tem vindo ao longo destes últimos anos fazendo ações deste género, nas freguesias mais ligadas à área florestal do município. E cá estamos, aqui na zona de Santo André das Tujeiras, também fazer este esclarecimento. Que teve uma particularidade. Neste momento há uma praga nas plantações de punheiro, que se chama no Mátodo, e foi para as pessoas ficarem a conhecer mais as características desta praga, como apareceu, como se desenvolve, aquilo que pode ser feito para erradicar. E essa foi a principal razão que nos levou a fazer esta ação de esclarecimento. Mas aproveitámos para também falar sobre outras questões, nomeadamente aquilo que tem a ver com as pessoas no seu dia-a-dia nestas zonas florestais. Como devem, no fundo, tratar a floresta para minimizar os riscos de incêndio, porque, no fundo, o maior inimigo, se calhar o maior inimigo da floresta é mesmo o incêndio. José Bernardino, do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, falou sobre as pragas florestais, prevenção e controle. Nós, nesta região, nós temos que ter dois trabalhos essenciais. O primeiro é a eliminação de quaisquer árvores com sintomas de declínio, para evitar qualquer hipótese, repito, qualquer hipótese de doença. O outro trabalho que nós temos que ter muito nesta zona é a sensibilização de todos os proprietários que vendem os pinhais, porque, depois da venda do pinhal, é necessário retirar, destruir, estilhaçar todo o material sobrante. Este material tinha um mercado potencial muito importante se houvesse o mercado da biomassa. Como esse mercado, infelizmente para nós, não funciona, nós temos que sensibilizar os proprietários para este material ser retirado ou destruído, para evitar a propagação de doenças, a outros movimentos vizinhos. Repito, podem não ser doenças relacionadas com o mato. Há toda uma série de outras doenças que nós temos vindo até estar na zona, sem significado, mas que levam à mortalidade de alguns, muito poucos, pinheiros. Mas nós queremos ter uma floresta cada vez melhor, cada vez mais bem tratada, cada vez mais bem gerida, cada vez mais estruturada, e onde os incêndios florestais também deixem de ser problema, se nós a soubermos estruturar, organizar e gerir. A sensibilização para as problemáticas florestais são cada vez mais importantes para saber prevenir e cuidar da nossa floresta.